Produção e mixagens no Balde Sacana, eventos para todo o Brasil E aí seus baldes, beleza? Esse é o TRIMEGA, o quadro de horóscopo aqui do canal Balde Sacana no YouTube São vídeos todos os dias de diversos quadros a quase toda hora aqui no canal Então para não perder nenhum tipo de vídeo como esse, inscreva-se Esse vídeo tem um assunto um pouquinho pesado Porém, ele está dentro das diretrizes do YouTube Mas em riscos Então, desde já, eu peço clarecidamente Por gentileza Senta o dedo nesse like aí Que é para fazer esse vídeo ranquear Porque se não tiver muito like O YouTube vai entender que o conteúdo está fora das diretrizes Então só você pode me ajudar para eu continuar a trazer este tipo de conteúdo aqui no canal Se você gosta desse tipo de conteúdo Senta o dedo nesse like aí, sem dó Se você está pelo Facebook ou qualquer outra rede social Compartilha esse vídeo para eu trazer mais, beleza? Combinado? E nesse vídeo a gente vai ver Kama Sutra de Sagitário Sem mais enrolação Vamos lá 3, 3, 3, Mega 3, na sequência Sagitário De 22 de novembro a 21 de dezembro Pessoas de Sagitário são simbolizadas pelo Centauro Um ser mítico que é metade homem e metade cavalo Sagitariando, tanto os homens quanto as mulheres São sensuais e gostam de sexo Cavalgar costuma ser um dos seus expostos favoritos Seja numa pista, em campo ou em cima da cama São também um pouco encaçáveis e adoram variar Não necessariamente de parceiro ou parceira Mas novas posições sempre serão bem-vindas Adoram aprender e o sexo não está fora de considerar importante nessa vida Certamente a posição que dá mais liberdade a ele será a sua preferida Como, por exemplo, a surpresa Em que os dois ficam em pé e a mulher fica de costas abaixada e relaxada A oferenda também é uma opção A mulher fica de costas, mas de joelhos e com o cotovelo apoiado Numa base firme no chão ou na cama Então é isso, seus baldes Muito obrigado por ter assistido esse vídeo E como o nosso combinado Sente o teito nesse like aí Pra fazer que esse algoritmo Não recusa o nosso vídeo Que aí vai ser o maior transtorno Ter que entrar em contato com o YouTube Para poder arrumar e se arrumar E aí você já sabe, né? Então, me ajuda que eu trago mais conteúdo para vocês Para mais vídeos como esse E esse quadro aqui em cima Aqui embaixo mais dois vídeos opcionais E para conhecer o canal e se inscrever Essa bolinha aqui no meio Muito obrigado E fui! E aí E aí E aí